Ainda na esfera da ação penal privada, hoje nós vamos estudar o perdão do ofendido. Ele está previsto no artigo 51 do Código de Processo Penal. E eu quero que você acompanhe com atenção a nossa leitura. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Interessante. A renúncia do direito de processar, renúncia, ela acontece antes, porque a renúncia é o direito de mover o processo, de mover a ação. Depois que você já move a ação, a ação já está instaurada, aí vem o perdão. Perdão. E da mesma forma, conforme se dá ali no exercício do direito de ação, também se dá com o perdão, no sentido de que a vítima, ele não pode escolher quem perdoar. Ou ele perdoa todos, ou ele não perdoa ninguém. Se ele perdoa efetivamente um réu, esse perdão vai se estender para os outros réus automaticamente. É isso que diz o texto legal e é assim que funciona. O perdão, nós temos duas modalidades. O perdão tácito e o perdão expresso. Perdão tácito é aquele caso onde a vítima volta a conviver com o réu, a ter um relacionamento harmonioso, uma proximidade, uma amizade, mas ela não retirou a ação penal. Ela não foi lá e perdoou efetivamente na ação penal. O réu pode pegar um conteúdo que prove que eles têm hoje, voltaram a ter uma boa convivência e ele pode se defender nos autos falando que, mostrando que a vítima já o perdoou. O perdão expresso, ele exige as mesmas regras de legalidade previstas para a renúncia que nós estudamos no artigo 50. Eu recomendo que você assista ao vídeo. Quais são as regras? O perdão, ele precisa ser assinado pelo ofendido e pelo réu. Precisa estar ali assinado por ambos. Se o ofendido ou o réu tiverem representante legal, o representante legal precisa participar. Se isso não acontecer, pode acontecer depois que ele complete 18 anos. E aí, o réu ou o ofendido terão autonomia para defender, para perdoar de forma autônoma, individualmente, sem prestar satisfação a quem o representava legalmente. E o perdão expresso, ele também pode ser assinado pelo procurador da vítima e pelo procurador do réu, desde que eles tenham poderes específicos no instrumento de mandato para poder assinar aquele do documento. Perfeito? Importante que você entenda isso. A comprovação, para o perdão tácito, tá? A comprovação de um tratamento cordial eventualmente dispensado não significa que houve um perdão tácito. Para significar, para comprovar que houve um perdão tácito, é necessário que se prove, que se reestabeleceu um relacionamento próximo. Um relacionamento, eu posso dizer, até com intimidade, com amizade, um retorno de convivência, um tratamento cordial eventual não prova a ocorrência de um perdão tácito. Então, olha, é importante você ter em mente que o perdão e a renúncia, eles são bem parecidos, eles são semelhantes. Só que a renúncia, ela acontece antes da propositura da ação penal e o perdão acontece no trâmite da ação penal. Lembrando que se for assinado por procurador, você precisa ter poderes especiais e ambos representam a possibilidade de disponibilidade da ação penal, de dispor do direito da ação penal. E eles podem acontecer, eles não, né? O perdão, o perdão, me perdoe. O perdão, ele pode acontecer a qualquer momento da ação penal, desde que não tenha ocorrido trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Vamos dizer, a ação penal tramitou, a parte, o réu foi condenado, o réu apresentou recurso, durante o trâmite do recurso de apelação, o réu e a vítima se reconciliam. Esse perdão tem validade? Tem, tem validade. Durante o trâmite de recurso nas esferas excepcionais, recurso especial, recurso extraordinário, a vítima e o réu se reconciliam. Esse perdão tem validade? Tem valor jurídico? Tem, tem valor jurídico. Ele só, infelizmente, ele não vai poder acontecer se houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. Trânsito em julgado, solidificada está aquela sentença, imutável ela está dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Você não pode mais exercer o perdão. A situação se consolidou, inclusive, diante da Constituição Federal. Bom, meu amigo, minha amiga advogado, advogada criminalista, eu quero convidar você para se inscrever no canal, você que está chegando por agora, às vezes caiu de paraquedas aqui no nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações, curta esse vídeo, é dessa forma que o YouTube vai entregar essa mensagem para mais pessoas. Quero te desafiar ainda a compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você faz parte, com pessoas que você sabe que têm interesse nessa mensagem. E mais, deixe seu comentário, faça sua crítica, dê uma sugestão de vídeo. Vai ser um prazer poder dialogar com você. Que Deus te acompanhe sempre. Um grande abraço.